Música Receita nova, louca maior Música Quando vocês forem comprar carne moída, pede para o açougueiro passar na máquina duas vezes, para ela ficar bem moída, tá bom? O que vocês vão fazer com a mão mesmo tem que fazer, viu? Ó, tira o excesso bastante da água Vamos colocar aqui, ó Música A quantidade de pão, para vocês não errar na quantidade, vocês vão colocar menos de 50% da quantidade da carne moída, entendeu? Se é um quilo, você olha pela quantidade, vocês vão colocar a metade, um pouco menos da metade, como 40%, tá bom? Música Música Então tem que tomar cuidado E vamos misturá-lo Continuá-lo Já colocamos o pão E agora vamos continuar Com a mão mesmo, gente Música Tem umas folhinhas de manjericão que eu peguei na minha pequena horta, pessoal Ó, coloquei, vocês colocam também Fica uma delícia misturar, colocar um pouco de manjericão Agora vamos fazer as bolinhas Agora vamos fazer as bolinhas Vocês podem fazer As bolinhas porque Geralmente são grandes Ó A almôndega é desse tamanho Se vocês querem fazer pequenininho para colocar no No macarrão, no molho, né? Então vocês podem fazer mais ou menos Um tamanho Assim Pequenininho Tá vendo? Para decorar prato Fica ótimo E grande Então vou fazer um pouquinho grande Música Música Depois quando estiver pronto a gente tira o alho Melhor assim Porque tem pessoas que não gostam de alho E a pessoa vai comer e vai sentir o sabor Não vai comer o alho Música Vamos deixar ferver um pouquinho Enquanto o molho vai pegando um saborzinho aqui Fervendo A gente vai fritar As almôndegas Pessoal, olha Vamos colocar para fritar Antes de levar Dá uma dar mais Para a bolinha ficar bem Né? Primeiro vocês colocam as grandes Depois vocês colocam as pequenininhas A fritura é diferente, né? O tempo, né? Frita tudo de uma vez Para depois colocar no molho, tá bom? Frita do lado Depois vocês frita do outro lado Não deixe o óleo muito quente Porque senão quando estiver pronta Por dentro vai ficar crua Um perfume, gente Um cheiro maravilhoso Deixei mais ou menos quatro Quatro, quatro minutos E tá pronto Nossas almôndegas Não pode deixar cozinhar muito Porque quanto mais você deixa cozinhar Mais duro vai ficando, tá bom? Então o segredo está aqui, gente Não pode deixar cozinhar o máximo Fritou Já coloca no molho E já está pronto Três, quatro minutos Tchau Olha que lindo, gente Pessoal, tá pronto Nossas almôndegas Eu vou comer, gente Olha só Que espetáculo Olha como fica macio Olha só Que delícia, gente Dentro, ó Com um arrozinho Refogadinho Nossa Maravilha Essa polpete Toma aqui Toma aqui, Rebeca Hum A minha filha hoje tá gravando pra mim A minha pequena Procura Comprar o Pinhões Esse Pinhões Com queijo ralado Geralmente eles colocam queijo pecorino Mas eu coloquei queijo ralado Que faz um efeito maravilhoso também O Manjericão Ó A salsinha Hum Você come assim, ó Lampe Pega um pedaço de pão Não esquece de colocar o pão no prato Hum Faz, gente Faz E multiplica A quantidade Bem feitinho Como eu ensinei pra vocês Um segredinho Lembrando que não precisa deixar muito tempo cozinhando não, hein Vamos que vamos Questa matina Sando esvelhada Ó bela tchau, ó bela tchau, ó bela tchau Vela tchau Gente, estamos andando Vamos pra montanha Fazer caminhada De novo, trilha Vou pra direita ou vou pra esquerda Vou pra esquerda Esquerda vai na montanha Direita vai pra praia Lá inventou Eu tô morta, gente Esse povo é doido, caminha muito rápido Eu paro Porque me guarda Quero demonstrar pros esses europeus Que nós é brasileiro Nós é forte também Como eles Aí eles me olham Eu falo assim, tudo bem Eu falo, não Tudo bem Mas meu coração Vocês acham, gente Esse povo, eles não param, não Eles cabiam sem parar Sem parar Eu não sei onde que arruma tanta força Mas eu paro um pouquinho Aí quando eu vejo que eles estão longe de mim Eu saio correndo Estou desaparecendo Me aspeta Me aspeta Por favor Aspeta Só na esvelhada Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 tchau Não, 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 não Canta Cozinha o tempo passa Oh, visto o cogumelo Vene qua Vene qua Cogumelo Champion Olha que belo Olha que belo Olha que belo Ali embaixo é a Menton França Hoje nós estamos na França Semana passada a gente estava na França Com Mônaco Essa semana, hoje nós estamos na montanha Uma montanha Que é para cima de Castelar Uma cidade pequenininha que tem aqui na França A gente vai subindo Vai vendo mais ainda Que paraíso São exatamente dez e meia Nós estamos andando Desde as oito da manhã Olha onde que nós estamos Quase chegando no topo da montanha Estou escutando barulho Eu acho que aqui tem cabra Porque aqui na Europa, na França As cabras vêm para montanha Em italiano se fala pêcora Em francês se diz Ah Leixeira Ninguém me espera gente Eu estou parando um pouquinho Para fazer a filmagem Para vocês verem Aí todo mundo deixou para trás Vocês acreditam que é difícil achar cobra aqui? Eu estava correndo de medo De ver alguma serpente aqui na montanha Aí me falou, não, aqui não tem Falei, mas como? Na montanha não existe serpente Não existe grilo Eu não estou escutando grilo cantar O Brasil tem tudo isso, né? É grilo É nós correndo a serpente De cobra Mas aqui não tem Olha, tem sim, ó Oh, borboletinha Espera Espera Atom Chegamos aqui em cima Nós estávamos lá embaixo, ó Olha que maravilha, gente Como é linda a natureza Como é linda a natureza Obrigado, Deus Desse lado aqui É a montanha Que faz parte com a Itália Da outra parte Da França De lá Aí se chama berço Ela é colo de berçom Berçom quer dizer berço É de um lado pro outro Por isso que chama colo de berçom Quem mora na Europa Mora nessa Nessa parte da Da riviera francesa Ou alguém que tem projeto de vir Se quiser entrar em contato comigo Que gosta de fazer trilha, caminhada E montanha Me fala que eu posso orientar vocês Estou aqui em cima, gente Agora nós temos que descer Para descer mais fácil Vou mostrar para vocês Aqui tem muita pedra Tem que tomar muito cuidado Eu quero ir no alto lá Vou mostrar para vocês Itália A primeira cidade Está vendo? Está ali Está vendo embaixo É a Itália Está vendo? Que é a primeira cidade 20 milha Agora precisamos descansar um pouco E voltar De novo Vou fazer um pouquinho de foto Gente, vocês já Já fez Já planejou Depois da quarentena Do confinamento Quando vocês saírem Qual vai ser O primeiro lugar que vocês voltem Vocês mostram as maravilhas Que tem no Brasil E eu vou mostrando aqui Na Europa E vocês também, olha Não pagam nada É tudo gratuito E faz bem para a saúde Para o coração Vamos usufruir um pouco da natureza Vamos cuidar dela também Tudo na natureza de Deus Foi Deus que criou Obrigada Meu Deus Um espetáculo Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Obrigada aqueles que estão se inscrevendo Vamos chegar a 500? Você não vai pagar nada E você vai ajudar O canal crescer E vai me incentivar De colocar mais vídeos ainda Faz sua aventura também E deixe sua foto nos comentários Ok? A gente se vê em breve Tchau pessoal Vou curtir um pouco essa maravilha De Deus Natureza Que Deus fez tudo isso para nós Então vamos usufruir, né? Não precisa de muito Aliás, isso aqui é tudo É tudo Tudo, tudo, tudo Ar puro Longe da poluição Ai, vou curtir um pouco Bye, bye Beijo Esta matina Sono sveiata Oh bella, ciao bella, ciao, bella, ciao, bella Boca